Bora lá! Meu nome é Thomas, mas nessa era sou conhecido pela alcunha de Smoke. Desde criança fui treinado e criado pelo Grão Mestre do Lin Kuei, um lendário clã ninja que protege o plano terreno. Cresci ao lado dos filhos do Grão Mestre, Kualiang, chamado de Scorpion, e Bi-Han, chamado Sub-Zero. Agora, com a guerra entre o plano terreno e exoterra, preciso escolher entre seguir o homem que me considera o irmão ou o novo líder do clã que me acolheu. Scorpion deseja honrar a memória de nosso pai. Já Sub-Zero quer que o clã alcance a glória, mesmo que isso lhe custe a honra. Já tomei a minha decisão. Vou fazer isso por mim mesmo. Vou lutar ao lado dos guerreiros do plano terreno no Mortal Kombat! O que aconteceu depois do torneio Mortal Kombat? Vocês vão descobrir daqui a pouco, na apresentação livre, aqui no palco do Anime Friends. Spoiler! Spoiler! Ô, Smoky, tô dando respeito, tô dando respeito. Dá um grau aqui, dá um grau aqui. Obrigada. Pô, cheirosão, pô! Vai pensar boa pra gente. Pô, cheirosão, 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 pô, cheirosão,